Música Olá, quer saber mais sobre a Universidade? Então fique conosco! Veja hoje como funcionam os bastidores dos cursos técnicos na distância da Universidade. Confira a conversa que tive com dois pro-reitores sobre o orçamento do APSM. Para 2014 vai passar de R$ 1 bilhão. Conheça ainda os projetos laboratórios de microbiologia veterinária e fique por dentro da programação do Festival de Inverno da Universidade. Começa neste domingo lá em Vale Vérito. Fique conosco! Esse é o Jornal do APSM. O FSM conta com a rede ETEC, que realiza os ensinos à distância dos cursos técnicos do CITISME, do Politécnico e do Colégio Agrícola Federico Vestipal. Você já parou para pensar como funciona a produção didática desses cursos de ensino à distância? Então descubra agora na matéria a seguir. Estúdio de gravação e sala que lembra uma redação de jornal. Pode até parecer uma emissora de TV, mas esse é o cenário onde são produzidos os materiais didáticos dos cursos técnicos à distância do CITISME, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. É no estúdio que são gravadas videoaulas, uma inovação que tem pouco mais de seis meses. Nós temos a produção de material didático impresso e as videoaulas. Agora nós estamos com esse novo desafio de produção de videoaulas. Nós estamos com mais de 200 videoaulas já produzidas. O estúdio de gravação deve ganhar uma nova estrutura em breve. Um prédio exclusivo está sendo construído e tem previsão para ficar pronto no final de 2014. Como o MEC nos financiou a aquisição desses equipamentos, nós apresentamos um projeto para fazer essa edificação para nós ficarmos mais bem instalados e então podermos atender não só aos cursos técnicos da universidade como ensino profissionalizante, mas a todas as pessoas que nos procurarem, a todos os cursos aqui da universidade que nos procurarem. O professor do CITISME, Leandro Ferreira, participou da gravação de videoaulas para os cursos. É uma aula diferente, onde é necessário, para quem vai começar, um roteiro básico de organização da exposição do conteúdo que você está fazendo. Além disso, há uma equipe multidisciplinar que trabalha na produção e na edição dos materiais impressos. O ensino profissionalizante à distância existe desde 2007 na UFSM. A universidade conta com oito cursos que abrangem alunos de 22 cidades do Rio Grande do Sul. Além do CITISME, os cursos são ofertados em mais duas unidades, no Colégio Politécnico e no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. Esse trabalho que a gente faz de levar os cursos até os municípios tem ajudado muito o aluno, porque esse aluno é um aluno diferenciado, ele não tem condições de ir até o Colégio Agrícola para estudar, né? Então, assim, foi uma oportunidade. Os cursos do EAD já formaram aproximadamente 650 estudantes. O diferencial é que os materiais didáticos estão disponíveis para o público em geral, e não apenas para alunos. É, e você pode conferir as videoaulas e as apostilhas no site que aparece aí na tela. Olha, o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais realiza a convocatória internacional para participantes do projeto Arte Postal e Natureza. É organizado pela professora Elga Correia, ele tem como tema a natureza. As inscrições devem ser enviadas até o dia 27 de fevereiro do ano que vem, no e-mail que você vê abaixo. Os trabalhos serão divulgados em blog e expostos no Centro de Artes e Letras de 20 a 25 de abril de 2015. E o orçamento da UFSM desse ano ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão. Para você ter uma ideia, esse valor aí é quase o dobro do orçamento do município de Santa Maria. E para explicar a receita, a pró-reitora de planejamento, Marta Daima, e o pró-reitor da administração, José Segala, compareceram ao programa TV Campos Entrevista, aqui da TV Campos. Nós temos um orçamento, vamos falar ao redor de R$ 1 bilhão, sendo que nós não podemos esquecer que de 65% a 70% disso é gasto com o pessoal. Então, são todos os encargos, salários e alguns precatórios também. Então, na realidade, o orçamento que resta, esses 30% desse R$ 1 bilhão, ele ainda é particionado. Esse orçamento, parte dele é do MEC, Ministério de Planejamento que repassa ao MEC, e que repassa para as instituições federais de ensino superior e parte são arrecadações da própria instituição. Então, a nossa instituição tem uma boa parcela de arrecadação própria em vários projetos institucionais, também de centralizações de recursos de alguns ministérios. E basta R$ 1 bilhão? Bom, Jair, na verdade é assim, eu não posso te dar nenhuma visão otimista nem pessimista desse quadro, mas todos nós aqui vivemos a instituição há mais de 20 anos. E nós sabemos o que era o orçamento institucional há 20 anos atrás. Nós tínhamos dificuldade de ter papel para provas, o orçamento era super escasso, eu lembro que quando eu cheguei aqui, a cópia das provas dos meus alunos, nós que fazíamos, muitas vezes os alunos traziam e doavam o papel para fazer suas provas. Então, assim, nós realmente já passamos por um período muito difícil, né? E a gente pode dizer assim que nos últimos 10, 15 anos nós tivemos uma melhora muito grande em termos de orçamento. Enfim, aí quando esse recurso chega à Proplan para ser distribuído, vamos dizer assim, nós fizemos mais ou menos como se faz num orçamento, né? Na nossa casa. Pagamos todas as contas primeiro. Então, tem a questão dos encargos gerais, que não são poucos na instituição. Os nossos encargos estão ao redor de 50, 55 milhões. Pois é. Então, não é pouca coisa. É vigilância, é luz, é água, enfim. É muita conta para separar. E os centros de ensino recebem ao redor de 52, 53% desse orçamento todo, já descontados os encargos. E aí, com relação à distribuição nos centros de ensino, a gente pode até comentar um pouquinho, tem a ver com a produtividade de cada centro, tem a ver com o número de alunos que ele atende, tem a ver com o número de alunos que ele forma, né? Então, cada centro tem a sua parcela aí nesses 52, 53%. Após essa distribuição, vem a execução, então, desse orçamento, de acordo com os períodos que é distribuído e tudo mais. Para isso, a Progredireira de Administração, então, está adotada de órgãos que, em função do orçamento, trabalham diretamente na sua execução, tipo o Departamento de Material e Patrimônio, que cuida de todo o planejamento de licitações, de necessidades, coloca à disposição os materiais de uso comum na instituição, através de um chefado central. E também, no Demapo, você faz toda a distribuição desses equipamentos que são encaminhados para aquisição. E tem todo um regramento legal que tem que ser obedecido. Nós temos que estar preparados para executar esse orçamento dentro desse período. A complexidade de execução é muita, não é tão simples assim. Não é nós vamos sair gastando por aí, não. Há todo um regramento legal que impõe todo um planejamento de licitação, contratação e execução. É o tal de ciclo da contratação pública, que é bem complexo. Então, por isso que existem diversos órgãos aí que trabalham duramente para a execução desse orçamento. Pessoas qualificadas, pessoas com conhecimento na área. Então, a integração desses órgãos é que faz a boa execução do orçamento. Não basta também só a boa destinação, a boa intenção de adquirir, e sim a forma de trabalhar toda essa necessidade aqui dentro. A UFSM abre nova turma para o seu curso de boas práticas alimentares. Autorizado pela Secretaria Estadola Saúde, o curso tem como foco a higienização e a legislação de boas práticas e a microbiologia. As aulas são abertas para a comunidade e ocorrerão nos dias 5 e 6 de agosto. Bom, interessados aí podem entrar em contato pelo telefone 3220-8074 ou acessar o site ufsm.br barra boas práticas. O valor da inscrição é de R$ 150,00. Vamos ao intervalo e na volta vejo o que podemos esperar na próxima edição do Festival do Inverno. Começa domingo em Vale Vêneto. Isso aí, estamos de volta. Laboratório de Microbiologia Veterinária, localizado no prédio 20 do campus, aqui de Camobi, é um importante ponto de pesquisa na área e recentemente o laboratório desenvolveu um solo para equinos com o objetivo de evitar a contaminação da carne por doenças. A iniciativa é pioneira. A preocupação da Universidade, junto com o Laboratório de Microbiologia Veterinária, é detectar a brucellose equina, uma infecção que pode causar lesões articulares nos animais e também afetar a saúde humana, no caso do consumo da carne do cavalo. O consumo de carne de equino é um hábito alimentar de algumas regiões do mundo e o papel da Universidade é auxiliar na detecção de algumas infecções que possam ocorrer nos rebanhos de equino no Rio Grande do Sul. A UFSM trabalha com análise da coleta do soro obtido a partir do sangue dos animais abatidos em todo o Rio Grande do Sul. As mostras são estocadas em um banco de soros e, em seguida, são encaminhadas para o estudo. A pesquisa surgiu a partir da solicitação vinda de um abatedouro de equinos, localizado em São Gabriel, que faz a exportação da carne para o mercado internacional. A brucellose, se transmitida ao homem através do consumo de carne mal passada, pode afetar as articulações, o sistema nervoso central, o coração, os ossos e o sistema digestivo. Basicamente, esse momento histórico é para a detecção de rebanhos. Então, a tendência, ao longo dos anos, esses mercados consumidores solicitar que o animal, para ser abatido, vai ter que ser de propriedade certificada livre, né? Livre de brucellose e equina. A Copéros informa que o processo seletivo único do vestibular 2014 será realizado nos dias 12, 13 e 14 de dezembro deste ano. Bom, nos dias 13 e 14 também ocorrerão as provas do processo seletivo seriado. E o resultado do Enem será utilizado na nota final em 20%. Em breve, as inscrições poderão ser feitas através do site da Copervis, onde também estarão disponíveis o edital e o manual do candidato. E agora vou dar uma passadinha por Vale Vênito, onde acontece o Festival de Inverno da UFSM. Bom, a equipe da TV Campos teve por lá e já nos antecipa o que podemos esperar para esta edição. O Festival de Inverno da UFSM foi criado em 1986 para aperfeiçoar atividades musicais. A ideia também era integrar música e sociedade. E o palco escolhido foi o pequeno distrito de Vale Vênito. A comunidade local idealizou a Semana Cultural Italiana e ao UFSM o festival. A Prefeitura de São João do Polesne e a Universidade de Georgia dos Estados Unidos também apoiam o evento. Não perca esta festa que enche o Vale de Música, de 27 de julho a 3 de agosto. Diariamente o Festival de Inverno oferece ao público recitais gratuitos, música de câmara, orquestra sinfônica e orquestra de sopro. A programação completa você encontra em ufsm.br barra festival de inverno. Já o concerto de encerramento acontece em Santa Maria na noite do dia 3 de agosto no Teatro 13 de maio. A TV Campos acompanha todo o evento e o Jornal da UFSM será gravado diretamente daqui, na segunda-feira, dia 28 de julho. Débora Dallaposa, diretamente de Vale Vênito, para a TV Campos. Hoje ficamos por aqui. Você pode nos assistir também pelo site fsm.br barra tvcampos. Olha, fizemos questão, né gente? Enfim sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 32208624. Voltamos amanhã, hein? Com mais notícias às 11h30 da manhã, com reprises às 7h30 e às 9h da noite. Obrigado e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri